Fala galera, Kassi na área e hoje vamos conferir as promoções do segundo final de semana de novembro na Steam. E nesse final de semana vamos falar de jogos como Dunsturve, Darkest Dungeon e a franquia de Firecry aqui na Steam. O vídeo de promoções dessa semana já está ativo no canal e nele temos jogos como GTA V, Ark e The Tales Principle, que ainda estão com promoções ativas no momento. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição e no card passando aí em cima do vídeo. E antes de começar a lista de jogos, peço que avalie o vídeo com o seu joinha e se for a sua primeira vez no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Dessa maneira você também apoia o canal. E eu já informo que todas as promoções desse vídeo de hoje vão ter encerramento no dia 12 de novembro, próxima segunda-feira. E vamos começar com a franquia de Firecry. Desenvolvido e distribuído pela Ubisoft, Firecry é uma franquia de jogos de FPS e mundo aberto que teve seu início em 2004, quando o primeiro jogo da franquia foi lançado. Atualmente existem 6 títulos da franquia já lançados aqui na Steam. Firecry 1 e Firecry 2, lançados respectivamente em 2004 e 2008, estão com 60% de desconto, saindo de R$19,99 por R$7,99. Firecry 3, lançado em 2012, tem 66% de desconto em todas as suas versões disponíveis. A versão normal está saindo de R$39,99 por R$13,59. E a versão deluxe está saindo de R$59,99 por R$20,39. E a sua DLC, Firecry 3 Blood Dragon, lançada em 2013, está com 60% de desconto, saindo de R$29,99 por R$11,99. Firecry 4, lançado em 2014, tem 60% de desconto em todas as suas versões. A versão normal está saindo de R$59,99 por R$23,99. E a versão Gold está saindo de R$99,99 por R$39,99. Firecry Prime, lançado em 2016, também tem 60% de desconto nas suas versões disponíveis na Steam. A versão normal está saindo de R$99,99 por R$39,99. E a versão Apex está saindo de R$109,99 por R$43,99. Firecry 5, o último jogo da franquia que foi lançado nesse ano, tem 33% de desconto em todas as suas versões. A versão normal está saindo de R$159,99 por R$107,19. A versão Deluxe está saindo de R$179,99 por R$120,59. E a versão Gold está saindo de R$189,99 por R$127,99. Lembrando aí que nenhuma DLC de Firecry 5 está com desconto no momento de gravação desse vídeo. Desenvolvido e distribuído pela Red Rock Studios, Darkest Dungeon é um jogo de RPG com combates em turnos, lançado em janeiro de 2016. Em Darkest Dungeon, temos que treinar uma equipe de heróis imperfeitos através de florestas corrompidas, labirintos esquecidos e criptas arruinadas. O game possui mais de 80 horas de jogo, com 16 classes de heróis disponíveis. Realizamos combates em turnos inovadores que prometem te colocar frente a frente com vários tipos de monstros. Com 70% de desconto na sua versão normal, Darkest Dungeon está saindo de R$45,99 por R$13,79. E o pacote Darkest Dungeon, Ancestral Edition, que possui o jogo e suas DLCs, está com 61% de desconto, saindo de R$105,55 por R$41,67. E as DLCs, se compradas separadamente, estão saindo entre R$6 a R$12. Desenvolvido pela Obsidian Entertainment e distribuído pela Paradox Interactive, Tyrone é um jogo de RPG single player que foi lançado em 2016. Tyrone é um jogo que possui escolhas significativas que alteram como a história do jogo é desenrolada. O game possui uma jogabilidade muito similar ao Pillars of Eternity, o qual também foi desenvolvido pela Obsidian. Os dois jogos são bem similares como o sistema de batalha em tempo real com possibilidade de pausa durante o jogo. Mas devemos lembrar que Tyrone ainda não possui dublagem e nem sequer legendas em português até o momento. A versão normal de Tyrone está com 50% de desconto, saindo de R$57,99 por R$28,99. A versão Deluxe também tem R$50,99 por R$37,74. E a versão Gold tem 67% de desconto, saindo de R$142,85 por R$47,12. Todas as suas DLCs estão com 50% de desconto, saindo entre R$4 a R$14. Desde um vídeo distribuído pela Klee Entertainment, Duntsturves é uma franquia de jogos que teve seu início em 2013. Duntsturves trata-se de um jogo de ação com elementos de sobrevivência. E o jogo conta a história de Wilson, um cientista que foi preso por um demônio e transportado para um misterioso mundo selvagem. E a partir disso, Wilson deve aprender a explorar seu ambiente e seus habitantes se ele quiser escapar e encontrar o caminho de volta para sua casa. Com 75% de desconto, Duntsturves está saindo de R$20,69 por R$5,17. E as suas duas principais DLCs, a primeira, Wands of Giants, lançada em 2014, tem 66% de desconto, saindo de R$10,49 por R$3,56. E a DLC, Shipwrecked, lançada em 2015, tem 50% de desconto, saindo de R$10,49 por R$5,24. E a sua continuação, Duntsturves Together, foi lançada em abril de 2016. Esse jogo adiciona novos reinos na campanha principal, tendo a possibilidade de jogar em modo co-op através do multiplayer online. Com 60% de desconto, Duntsturves Together está saindo de R$27,99 por R$11,19. Desde um vídeo distribuído pela Hinterland Studio, The Long Dark é um indie de sobrevivência que foi lançado inicialmente em 2014. The Long Dark é uma experiência profunda de exploração e sobrevivência, o qual desavia jogadores a pensarem por conta própria, enquanto exploram um grande ermo gelado após um desastre geomagnético. E se ainda assim, temos que sobreviver ao grande frio e todas as ameaças que a Mãe Natureza pode oferecer. Com 75% de desconto, The Long Dark está saindo de R$57,99 por R$14,49. E chegamos ao fim das promoções do segundo final de semana de novembro na Steam. Se você tem o interesse de ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E não deixe de conferir o vídeo que postamos na quinta-feira de promoções semanais, pois ainda existem promoções ativas na Steam que não apareceram nesse vídeo de hoje, beleza? E se você gostou do vídeo, peço que contribua com o seu joinha, inscreva-se e ative o sino de notificações caso seja a sua primeira vez no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho